Pessoal, dando sequência, na página 3940, para vocês resolverem as atividades, vocês vão ter que observar essa tabela que fala sobre o consumo de petróleo e a emissão de CO2. Então, aí nós podemos destacar, aí vai estar falando do consumo per capita em toneladas, 4,1, aqui vamos usar a Alemanha inicialmente, porém as emissões é de 833, olha o quanto o consumo de pessoa é 4,1 e olha a quantidade que é emitido de CO2 na atmosfera em toneladas, 833, então dando um total de 10,3 de toneladas por pessoas emitido pela Alemanha, então é para vocês observarem essa tabela, ver a quantidade das emissões por pessoa e por país, aí vocês vão responder a atividade A. A, em que medida os dados contidos na tabela expressam a diferença entre o consumo energético na Europa? Então, vamos aqui, observe-se uma grande diferença de consumo do petróleo, principalmente entre os países da Europa Ocidental e o leste europeu, que antes era um país socialista, tá pessoal, para a gente lembrar disso, então eles estão no processo de crescimento de produzir o tanto quanto a Europa Ocidental, que são os antigos países socialistas. B, quais os países são responsáveis pelas maiores emissões de CO2? Seguem a tabela, nós podemos dar destaque aqui pela Rússia, olha a quantidade da Rússia, né? Alemanha e Reunil, são os maiores emissores de CO2. C, como você avalia os impactos ambientais provocados pela emissão de CO2? Aí é uma resposta pessoal, pessoal, é uma resposta de vocês, né? A partir da reflexão, da observação dessa tabela, nós podemos dizer já, de primeiro momento, a questão da poluição é o que ganha maior peso na questão dos impactos ambientais. Poluição atmosférica, a dinâmica, as dinâmicas climáticas, a poluição de rios, tá? Então, acaba influenciando várias coisas com relação aos impactos ambientais. Na página 40, está pedindo que vocês criem o mapa de vocês. Vamos olhar aqui. Vocês vão pegar as informações da tabela, por exemplo, emissões de CO2 ali, né? Que é o mais fácil da gente visualizar. Peguem mais ou menos uma média de emissão e coloquem uma média, junta as informações baixas de emissões de CO2. Aí colocam na cor verde, por exemplo. Lá vocês vão pintar os países na cor verde referente à baixa emissão de CO2. Uma média, né? De 8 a... de 7, 6 a 8, por exemplo. Uma média de emissão de CO2. Aí pinta na cor amarela. Aí vocês vão pintar o mapa na cor amarela. Aí uma alta emissão de CO2 de 8 a 10, por exemplo. Na tabela, observem a quantidade de 8 a 10. E vão pintar os países na cor vermelha na quantidade de emissão de CO2 mais elevada, mais alta. Aí a última, a questão é para fazer uma análise e compartilhar com os colegas. Mas a gente vai deixar... não vai precisar fazer essa atividade, então, pessoal. Então, por enquanto é isso. Obrigada e até a próxima aula.